Oi lindonas! Se você assim como eu é viciado em café e não consegue deixar o dente clarinho por nada, hoje eu vim trazer uma pasta de dente que além de clarear os dentes, ainda protege! Se você gostou, já clica em gostei, porque é maravilhosa e eu tenho certeza que você vai amar! Vem comigo! Bom meninos, pra fazer essa pasta de dente, você vai precisar de açafrão. O açafrão é muito conhecido no mundo da medicina. Muita gente já vem gostando muito dele e muito médico vem indicando. Ele tem propriedades que protegem da cara, então é bem interessante e eu adoro, tá? O outro ingrediente que você vai usar à mesma medida é o óleo de coco. É bem fácil de encontrar e além disso tem propriedades bactericidas, também protegendo os dentes e ajudando no clareamento. Vai ficar como se fosse uma pasta mesmo de dente, tá? Uma pastinha, você pode colocar bicarbonato de sódio, se você quiser os dentes mais clarinhos e usar durante três vezes na semana. Usa uma escova de dente, tá? E vai escovar como se fosse habitualmente, normal, tá? Passa em todos os dentes e escova bem. Não tem por que fazer mal, gente, porque são só ingredientes naturais, né? E pode escovar bem, tá, gente? Logo depois você vai lavar, enxaguar bem a boca. Só com água mesmo, tá, gente? Porque além de limpar os dentes, já protegeu ali, tá? E o resultado é esse. Eu amo, toda vez que eu faço, eu gosto, meus dentes ficam bem clarinhos. Se você gostou, clica em gostei, faça em casa e vem aqui falar pra mim se funcionou, tá? Um super beijo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.